Britney! Oi! Britney! Agora você tá aqui, né, seu cão? Fazendo essas merdas com a minha filha. Agora tá aqui, cão. Ô, ô! Britney! Cunhadinha, por favor, acorda, cunhadinha! Pega um espelho. Um espelho? Pra quê? Vou defilar a minha chubaca, porra. Pega o espelho, todo mundo vai pegar a porra do espelho. Não, eu vou pegar. Acaba aí. Britney, olha aqui, filha! Ai, que mulher maravilhosa! Graças a Deus. Porra, conheço a minha cria, cara. Tá tudo bem contigo, meu amor? Tô bem sim! Tô bem pra te dar uma porrada pra te matar, seu corno! Ei, filha! Ai, eu tô muito chateada! Britney, Britney! Oi, a corna aqui é você, tá? Só pra me deixar isso claro. Mas olha aqui, vocês vão ficar se matando aqui, que eu vou lá fora. Eu vou lá fora depenar uma galinha. Só um chateado. Vai, vai, vai! Ela vai ver que com filha minha não brinca. Não pode brincar com filha minha. Só um chateinho. Só um chateinho. Esse risolho é contado, tá bom? Que horror não. Que história é essa, Toco Vilso? Eu tô pra ele. Pergunta... Tu não faz a maluca que a dona do hospício tá aqui, hein, porra. Da onde tu é, hein, garota? É que eu nunca te vi por aqui. Da onde que tu é? Eu sou neta da Conceição do Churrasquinho. Ah, família das pironhas, né? Que aquela ali também gosta de tomar espetada na carne, né? Que história é essa, Toco Vilso? Pode falar. Querida, desculpa. Eu só falo com Vilso. Ah, é? Então pode ficar tranquila que eu tô com... O meu chinelo tá com uma procuração do Vilso. Tu quer falar com ele agora? Tu quer? Quer? Ai, maluca! Maluca, tu vai ver só, putona! Maluca! Tu vai ver só, sua putona! Maluca! Tu vai ver só, porra! Mr. Lené, eu mandei te correr, porra. Volta aqui, vai ter casamento. Calma, calma. E tu vai pra porra também, canário? Vai pra porra. Eu, hein? A porra da música, tu não botou na hora certa, vai querer agora te... Porra! Me dei toda pra você! Sabe qual é você? Não vale nada, Vilso! Não, isso daí não vale nada e não merece troco, esse puto. Tá bom? Ô, gente, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não, gente. Na moral, anda logo essa aguice no que vai ter um prancha doce da tua orelha, palhaço! Ô, Brit, me perdoa, Brit. Pelo amor de Deus, foi só uma puladinha de cerca. Me perdoa, Brit. Então é verdade, tá vendo? Isso é verdade, ele traiu mesmo! Ele traiu, meu gerro! Ele é verdade! Meu gerro! Meu gerro! Você pisou na bola! Que decepção, meu Deus! Ih, amor, assim... Ó, gente, é que eu tive um momento de fraqueza, sabe? Eu fraquejei, mas... É, tu fraquejou, mas agora você tá fortinho! Você tá fortinho pra tomar umas porradas, seu cavado! Gente... É isso mesmo, explica tudo, porra! Posso explicar? É claro! Então senta aí, todo mundo que pode explicar. O negócio é o seguinte. Eu e Brit, nós tínhamos brigado. Você lembra, amor? Nós tivemos aquela briga? Eu lembro! É que quando eu torcia pra Juliette, ele fugiu. Aí a gente brigamos. Foi! Aí eu fui no sacolão comprar um quilo de laranja. Beleza! Tava descendo, tal, com a sacolinha de laranja. De repente, a sacola rasgou e quebrou. Aí as laranjas desceram o beco, tudo rolando, rolando, rolando. Nick, eu baixei pra pegar uma laranja. Quem que veio no rumo de minha vista? Quem? Quem? Zumira! Como é que chama? Zumira! Eu não lembro nem o no dessa mulher! Eu não aguento, querido Zumira! Nick, eu pego uma laranja que eu olhei aqui, que ela olhou aqui, que nós olhou um pro outro. Ela foi e me beijou. E ela nem beija bem. A língua dela é dura, igual é pau! É dura igual o meu soco que eu vou dar na tua cara e vou te arrebentar. Olha, Vilso! Que arrependimento! Olha, eu me arrependo de cada cistite que eu tive por tua causa! Olha, Vilso, vai embora daqui, vaza! Vaza! Marco, tira ele! Calma, não chora também, porque me corta o coração ver homem chorando, sabe? Mas quer um conselho, Vilso? Vaza, sério mesmo. Respeita a minha irmã. É sério? Aham. Não, você errou feio, dá licença. Vaza, rapaz! Vaza, rapaz! Vaza! Vaza! É sério, tá? Vaza, rapaz! Foi muito feio o que você fez, Vilso! Isso não foi certo! Eu fiz a coisa certa! Ô, Brite! Oi! Vem cá, deixa eu te falar um negócio. Fala! Bem-vindo ao clube, cunhadinho! Ô, na boa! Não piora as coisas, não, Brata! Eu não tô falando com você! Eu não tô falando com você! Caraca, eu não vou fazer o meu drama, cara! Gente, vamos ficar...